Três anos mágicos, digamos assim. 1985, que é o ano do Rock in Rio, e é o ano dos Paralamas. 1986, que é o ano da consagração da Legião e da gravação do primeiro disco da Pleb Hood. E 1988, que é quando a Legião chega ao topo. Sabe, quando aquele guri ganhou o brinquedo? Era assim que ele estava. Mãe, eu vou fazer o show da minha vida, porque adoro o Brasil, eles estão me esperando. Mas ele saiu tão feliz que eu achei que foi, sei lá, eu acho que foi um dilúvio que caiu na cabeça dele. Ele queria que a estrutura do show fosse que nem show do Bon Jovi, e queria que aquilo fosse entregue embrulhado para presente. Ou seja, ele meio que deixava claro que estava considerando que aquele show seria um presente para a cidade. A gente estava no palco, e realmente o palco era um pouco baixo, não era tão alto. Talvez mais baixo que esse alambrado. Talvez. Ele sente uma certa apreensão, né? E aí ele faz a referência ao famoso documentário dos Rolling Stones, o Guinness Shelter, onde um fã é morto pelos Hell Angels, que tinham sido contratados para fazer a segurança do show, durante a apresentação dos Stones. E aquilo teve uma grande confusão, um dos shows mais conturbados da história do rock. Então o Renato, de certa forma, tem uma visão de que isso poderia acontecer também em Brasília. A gente esperava o público, mas não esperava o público com aquela vibe que foi. Então o que aconteceu, pelo que se sabe, os ônibus já chegavam na rodoviária, que era ali do lado do Maré Garrincha, destruídos, né? Eu lembro que eu estava chegando para o show e já no chão, no asfalto do Echão, muito vidro estilhaçado. Ou seja, os ônibus que já tinham chegado já tinham sido também vítimas de vandalismo, né? Por vários fatores. Eu acho que havia a própria experiência do Badernaço. Era uma referência para as pessoas, porque a divulgação, a propagação do Badernaço mostrou que a cidade sabia fazer barulho e também podia ser, em alguns momentos, incontrolável, né? Então os protestos do Badernaço acabam ecoando no show do Mané Garrincha, porque o quebra-quebra é muito semelhante ao que tinha acontecido na própria rodoviária do plano piloto, naquele protesto contra o governo Sarney. E quando isso acontece, a gente está falando de horas antes do início do show. Há também um grande tumulto na entrada do estádio. Quando a gente entra no estádio, a gente percebe que o clima de tensão continua, porque a polícia utiliza cães, pastores alemães, para também tentar, de certa forma, colocar uma ordem nessa atmosfera conflagrada de tensão. Faixas de protesto contra o governo Sarney foram rasgadas e o atraso para o início do show por conta do tumulto do lado de fora, porque muita gente não tinha conseguido entrar, então havia milhares de pessoas que ainda não tinham conseguido entrar, sendo que já havia milhares de pessoas dentro do estádio. Tudo isso causou um clima de tensão muito forte. Eu sei que a gente começou e começava com o que país é esse, né? Tchim, 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 tchim. E era gente saindo do Sarney, ou seja, o país está uma desgraça, né? Bem, bem, bem. Que país é esse? Que país é esse? Você! Você! Você tem cima! Essa música... Que país é esse? Fá! 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 ultrapassar a margem de segurança, né? E o Renato passa a falar diretamente com os seguranças. Para agora! Solta ele! Solta ele! Solta! Tu leva esse microfone na cabeça, irmão! Solta ele! Não tem que dar porrada, não! Que história é essa de mão na cara! Então o Renato, naquele momento, perde a adesão dos seguranças também, né? E o público, obviamente, também se divide. E passa a partir para o confronto com os seguranças, a tentar forçar uma entrada. Ei, cidade, babaca! Talvez tenha sido aí o grande erro de avaliação do Renato no show do Mané Garrinço. É por isso que a gente só volta aqui de, sabe, ano e meio, ano e meio. Não dá para se divertir, pô! Era impossível fazer um pacto de cumplicidade com 40 mil pessoas ao mesmo tempo. O que para alguns era entendido como ironia, bem-vinda, como uma crítica. Para outros era entendido como uma afronta. Com o passar dos minutos, eu acho que o Renato vai percebendo o quão grave foi aquilo. A agressão que ele sofreu durante o show. E aí ele vai ficando cada vez mais tenso e as suas próprias reações já não são mais tão brincalhonas. Se o barco está afundando, vamos todos afundar juntos. E eu sinto muito, essa é para todos nós. Desses alambrados que eu relatei aqui no começo, eles começaram a sair e eram muito pesados. A sair da frente e passar de mão em mão. E aí per... O nego chegou. Chegou e começaram a jogar bombas, cabeção de nego, desse tamanho, mas tipo bananinhas de dinamite. No palco, né? Então você está tocando esse... Aí vem o hold para apagar com água, hein? A tensão... O circo estava em curto circuito. E aí uma hora o Renato, que era o... O dono da bola ali, o microfone na mão, chega e fala. Nossa última música, tchau, boa noite. Chegaram batendo em nós aqui, a gente sem saber por que que estavam apoiando, entendeu? Negócio é o seguinte, a gente choca para viver o choquinho que vem para o Rocha. Eu sou um legião não, sou um legião ladrão, rapaz. Botou o pessoal de Brasília lá embaixo. Decepcionei com esse tipo da puta, vou rasgar a minha. Acabou, o legião para mim morreu. Esperemos dois anos para entrar nesse porquerinho. Então onde você é? Da Bélgica. Que país é esse? Ficar falando isso e agir dessa maneira, não desrespeitando o público? Calma, calma! A Bélgica acertou meu olho na entrada lá, ó. No carnaval nós fizemos uma média de 280, quase 300 atendimentos e nós fizemos essa média aqui hoje também. A gente foi para o camarim e ficou esperando horas. Mas não tinha como, não tinha como continuar. E para piorar as coisas, no dia seguinte, em frente ao bloco do Renato, aparece uma pichação na parede do posto de gasolina. Legião, não voltem mais. E acho que das coisas que aconteceram depois do show, talvez essa tenha sido a que mais tenha magoado o Renato. Depois daquele problema de Brasília, a gente decidiu fazer uma coisa mais organizada. Partiu da gente, a gente fazer uma coisa mais organizada, palco mais alto. Não tinha mais como a gente ficar perto do público. Não tem como você tocar num palco de dois metros de altura para 50 mil pessoas. E no ano seguinte, no disco seguinte, vireu o Quatro Estações, que então foi exatamente aquilo que aconteceu em Brasília, só que para o bem, na paz.